A depressão pós-parto é mais comum que se imagina. No Brasil, são registrados mais de 2 milhões de casos por ano. Muitas mães se sentem numa espécie de melancolia, que não sabem explicar porquê, quando voltam para casa com os bebês. Alguns sintomas de depressão, que é uma tristeza profunda, um sentimento de vazio, até mesmo um humor irritável, ela começa a aparecer, dá alguns sintomas, alguns sinais. Durante a gestação, que é onde nós chamamos de, com início, pere-parto. Então, a mulher começa a sentir, sem um fim comum, sem saber de onde que vem, essa sensação de estar triste. Ela vai começar a perceber algumas mudanças no seu comportamento. Então, antes, quando ela tinha uma atividade, tanto na gestação ou logo depois, ela começa a não sentir mais prazer em realizar essa atividade. Ela vai sentir um vazio, como eu comentei, ela vai se sentir triste. Uma característica também dessa depressão é o sentimento e a melancolia que ela começa a apresentar. E um choro inexplicável, sem alguma intercorrência no seu meio. E ela vai percebendo também esse desprazer, principalmente em relação ao seu cuidado próprio e em relação também ao cuidado com o bebê. O primeiro passo, na verdade, é o seu médico obstetra, que ele vai começar a perceber esses sinais na mulher e ter o amparo também da família. Ela deve, sim, procurar um médico. O médico, ele vai indicar um psicólogo pra ela fazer esse acompanhamento psicoterápico. E, se necessário, ela terá que procurar também um especialista psiquiatra pra estar indicando essa medicação. Porque é feito um tratamento tanto medicamentoso quanto psicoterápico. Pra essa gestação, o cuidado pra mãe, para o bebê, pra família, em geral, que vai receber esse bebê. Então, é melhorar a qualidade de vida, alimentação, praticar exercícios físicos, mesmo estando na gestação, é necessário que faça, ou acompanhamento médico, percebendo os sinais, alguns sintomas diferentes daquilo que sentia antes. Então, já vamos procurar um psicólogo pra que também faça esse acompanhamento tanto durante a gestação e como pós o parto. Porque há uma mudança na sua rotina, vai exigir um cuidado especial maior. Então, além da mãe, nós temos o papel social de cuidar nós enquanto mulher, cuidar da casa, cuidar do marido. E aí, um outro serzinho pra gente dar essa atenção é necessário, sim, prevenir pra que a gente venha ter esse período de adaptação da melhor forma possível.